Está no dia aqui no portinho de dois andares. Estou aqui no portinho de dois andares. A CIDADE NO BRASIL Aqui é a Nakao Zoe, aqui em Hong Kong. Olha o bondinho vindo aí, esse bondinho é uma fonte de publicidade de uma das atrações aqui de Hong Kong. Olha os edifícios aqui bacanas. Ele é da linha da sede do HSBC. Todas as cores, os bondinhos aqui ó. Maravilha aqui. Isso é um bando da China ó. Olha a visão linda aqui de Hong Kong. Olha a visão linda aqui de Hong Kong. Olha a visão linda aqui. 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 Olha a visão linda aqui.